É o som nacional das que sigam a onda SCAR SCAR, 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 é o som nacional das que sigam a onda SCAR SCAR, 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 desce, desce do tabrão, enche o copo ao teu limão Siga, pequenas, até mulher, nasce a filha dança, no lagos da terra gança Bom dia, passam sete minutos das sete, o calor aperta e o mercúrio já sobe Lisboa, trinta graus, Porto, vinte, sete, Faro, vinte e nove Enquanto a música toca e o país se move até cair no mar Com a antena das piscigas no ar No topo da sequência aumentamos a potência com mais uma da nossa preferência Rágua, reggae, rocksteady, onda reggae tem SCAR Com o sonho lola, com a bola e rola já Rocka, 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 rocksteady Rocka, 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 rocksteady É o som nacional das que sigam a onda SCAR SCAR, SCAR, SCAR É o som nacional das que sigam a onda SCAR